Tereza Guilherme aceita desafio e a Rui Oliveira na CMTV. Tereza Guilherme está de volta. A rainha dos reality shows, aceitou um novo desafio e vai ser comentadora no programa Liga das Estrelas. Da CMTV, apresentado por Maia e Rui Oliveira. Tereza vai marcar presença no formato duas vezes por semana para comentar o mundo dos famosos. A estreia de Liga das Estrelas está prevista para o mês de Abril. Que Tereza Guilherme não tem papas na língua já todos sabemos. Esta segunda-feira, dia 27 de Março, a ex-apresentadora dos reality shows da TV e esteve presente na manhã em CMTV, e surpreendeu tudo e todos com alguns comentários feitos. Nomeadamente um que fez a comunicadora protagonizar um momento hilariante, quando a conversa tocou em Cristina Ferreira. Diretora de ficção e entretenimento da TVI. A apresentadora foi a convidada do programa da manhã daquele canal, a propósito do Dia Mundial do Teatro. E acabou a ser elogiada por Duarte Ciopa, um dos apresentadores do formato. Além da Tereza se empenhar, e exijo que os outros também o façam, a Tereza nasceu com o dom da comunicação. E tens um raciocínio muito rápido, começou por dizer, referindo-se depois a uma entrevista recente de Tereza Guilherme ao programa de rádio às três da manhã. Eu ouvi-te num programa de rádio e pensei, esta mulher é genial. Mas não vou dizer o que é. Se não ias odiar-me, referiu o comunicador. Tereza Guilherme reagiu, mas porquê é que achas que eu ia odiar? Eu diverti-me imenso. Duarte Ciopa explicou, porque não interessa estar a falar nisto. Se há alguns problemas entre ti e Cristina, Ferreira, não vamos falar nisso. A apresentadora foi rápida a responder, não sei quem é. No estúdio reagiram com gargalhadas e o apresentador acabou por se levantar, divertido. No programa de rádio a que Duarte Ciopa se referia, Tereza Guilherme respondeu à pergunta, preferias não fazer mais televisão para o resto da vida ou seres comentadora num Big Brother e teres que concordar sempre com a apresentadora? Se não acontecia-te o mesmo que aconteceu à pipoca mais doce? Acho que a pipoca está maravilhosa para todos os efeitos. Mesmo que eu quisesse não conseguia concordar com ninguém. Também não com a Cristina, não com uma pessoa que sabe menos do género reality do que eu. A minha carreira é longa, respondeu.